Não espere por grandes líderes, faça você mesmo, pessoa a pessoa. Seja leal às ações pequenas, porque é nelas que está a sua força. Madre Teresa de Calcutá Seja bem-vinda, bem-vindo ao último módulo do curso Autonomia Profissional. E como eu mencionei no final do módulo passado, nesses vídeos agora vou dar um pouco da minha perspectiva, da minha opinião sobre o futuro, sobre o que parte depois desse curso. O que vem depois desse curso, como que a gente pode lidar com a nossa carreira, com a nossa vida como profissionais que têm autonomia. Ao longo de vários vídeos desse curso, a gente viu muitos conteúdos que têm a ver com termos metas, objetivos, pensar em tudo que vem pela frente, onde a gente quer chegar. E esse é o objetivo também de muitos coachs, a gente entender nosso propósito na vida. Mas se a gente também fica preso demais nesse futuro, nesse algo que vai chegar depois, a gente esquece da nossa jornada. A gente esquece de viver o dia a dia e de curtir o dia a dia. O tempo, a gente viu, contar tempo, contabilizar tudo, sermos produtivos, ele é realmente precioso. A minha opinião é de que não é o mais precioso. O mais precioso é o que a gente faz com o nosso tempo. Então, se a gente está preocupado o tempo inteiro no futuro, no passado, frutos da nossa imaginação, que são esses dois ambientes, o futuro e o passado. Se a gente fica preocupado demais, como será o amanhã, qual é o nosso propósito, etc. A gente esquece de prestar atenção no dia a dia, esquece de prestar atenção nas ações que estamos realizando e acaba que fica tudo vazio. A gente vai alcançar nossos objetivos, mas a gente não vai ter memória ou uma ideia de que fomos bem sucedidos, porque no dia a dia a gente não curtiu, a gente não aproveitou, a gente não soube lidar com o nosso tempo da maneira correta, vamos dizer assim. E esse é um pouco, talvez, até controverso, porque a gente está acostumado pela nossa cultura, principalmente cultura ocidental, a estar sempre preocupado, sempre querendo ver o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer no minuto seguinte. Mas a gente esquece de prestar atenção no minuto de agora. Se eu estivesse agora pensando, nossa, eu tenho um monte de cliente para atender depois, eu tenho um monte de coisa para fazer, poxa, será que ontem eu consegui falar da maneira mais perfeita para o cliente? Será que o trabalho que eu entreguei na semana passada foi o melhor? Será que o cliente está curtindo? Tudo isso são imaginações, são coisas que estão na minha cabeça, que estão bloqueando de eu curtir esse momento, que eu estou aqui gravando e passando um conteúdo para você. E é muito, muito, muito importante a gente ter essa consciência, ter a consciência de que o aqui e agora, provavelmente a gente não, na maior parte do tempo, está alheio a ele. Então é trazer uma consciência, trazer uma atenção maior ao que você está executando a cada momento. E curtir também. Se você foi super produtivo, se você organizou sua semana completamente para chegar num sábado, por exemplo, você ter tempo, o que você vai fazer com esse tempo? Como que você vai curtir esse momento? Mas não para aí também. Ao longo desse momento que você estava sendo produtivo, você curtiu, você teve atenção nas ações que estava executando, no trabalho que estava fazendo, no almoço que comeu, na relação que teve com um ente querido. Esse é o objetivo, na minha opinião, de sermos produtivos. E também ter a consciência da jornada, curtir a jornada. O objetivo, o nosso propósito, ele pode ser interessante. No meu caso, eu posso querer chegar em determinado lugar hoje. Mas amanhã, se eu realmente olhar para dentro e quiser mudar de caminho, mudar de profissão, quem sabe? Tudo bem também. O que importa, para mim, não é necessariamente onde eu quero chegar. Mas sim o que eu estou fazendo no dia a dia. E o quão legal isso é para mim. O quão satisfeito eu estou com esse caminho, com essa jornada, com essa atenção na execução de cada ação dos dias. E algo que bloqueia muito também nossa atenção e curtir a jornada é a falta de humildade. Vamos dizer assim. A gente precisa ter humildade para reconhecer os sentimentos estranhos que a gente está tendo. Seja de raiva, inveja, orgulho. E olhar para dentro e falar assim, está tranquilo. Eu estou numa jornada. Eu estou aprendendo. Eu posso mudar de ideia. Eu posso reconhecer esses sentimentos. E tentar trabalhá-los. A gente já falou nos vídeos anteriores bastante sobre esse processo da humildade, esse processo de a gente estar aberto para nos conhecer. E quando a gente nos conhece, a gente passa também a curtir mais a jornada. Porque a gente tem atenção aos detalhes, a gente tem atenção ao caminho. E, na minha opinião, claro, isso é super importante. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi do Gabriel Goff, que é não importa até onde você foi. Simplesmente dê a volta. Isso significa que a gente tem essa humildade de olhar para dentro e falar assim, poxa, eu vim até aqui, mas eu tenho a opção de voltar. Eu tenho a opção de ir para outro caminho, de descobrir uma jornada diferente. E está tudo bem. Porque, na minha opinião também, a autonomia é você ter o poder de escolha. Você escolher para onde você vai, escolher o que você faz. E ter a autonomia profissional é você poder fazer isso no seu lado profissional. Você ter a escolha de qual é o trabalho que você quer fazer, qual é o novo caminho que você quer tomar. Ou também continuar no caminho que está. E tudo que você já investiu até esse momento, seja de tempo, de dinheiro, é um presente do seu eu do passado para o seu eu atual. Tudo que você tem hoje é como se fosse um presente que o seu eu do passado te deu. Mas o que você faz com esse presente é uma escolha. É algo que você tem total autonomia. E pode mudar, pode trocar, pode descobrir o que for mais interessante para o seu momento. Então, eu queria trazer primeiro essa reflexão. Trazer algo que está dentro de mim e é um questionamento que eu tenho constantemente. Será que eu estou realmente prestando atenção no aqui e agora? Será que o exercício que eu estou fazendo agora? Será que o ofício que eu estou fazendo agora? Será que a ação que eu estou tomando no meu dia a dia? Primeiro, eu estou com atenção plena com ela? Ou será que ela faz sentido para mim agora? Será que eu estou curtindo ela? Será que é algo que eu estou aproveitando minha jornada? Ou se eu estou só prestando atenção no futuro? Se eu estou querendo ir para algum lugar e estou focado demais lá? Será que eu estou preocupado com coisas do passado? Revivendo só o passado como se o passado fosse melhor? Ou alguma coisa assim? Então, é legal trazer esse pensamento de que a jornada pode ser mais importante do que necessariamente aonde você quer chegar. Legenda por Sônia Ruberti